salve salve trecheiros e trecheiros estão fazendo uma obrinha aqui né São João Batista Belo Horizonte é galera estão indo aqui no Manancial Motos né poder dar uma averiguada aqui na vai meu filho na motoc no que que aconteceu a moto perdeu compressão não passa de seis mil giros tá cortando tá fraca tudo depois de uma gasolina adulterada de miserável com cheiro de cana velha que eu coloquei fiz uns testes aí na BR já coloquei gasolina nova já troquei pus um álcoolzinho pra ver se limpa pra ver de qual é que é e nada 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 conferir o filtro conferir troquei a vela né tudo assim que possivelmente poderia ser né ela chegou a dar um código de erro aqui código 42 manual não existe esse código e aí pode ser alguma coisa elétrica a gente vai eliminando né quando dá uns problemas igual meu amigo Alexandre deu um suporte aí e outros amigos agradeço aí cada um eu conversando muito com o Alex ele falou assim igual eu concordo com uma moto nova sempre trocada o óleo periódico periodicamente né suas trocas assim periódicas não que não venha acontecer mas muito dificilmente de acontecer qualquer coisa relacionada assim a motor essas coisas então provavelmente alguma coisa relacionada é relacionada elétrica ou corpo de injeção né que pode ter entupido ou alguma panela é como eu coloquei os farolzinhos de milha é pode ter algum cabo aí desfiado alguma coisa que provavelmente proporcionou isso né então temos que averiguar e como eu não consegui por conta própria achar o possível problema e possivelmente a manancial possa nos auxiliar aí na solução desse problema tá fechado ainda mas vou esperar aqui já de uma vez é bom que eu venha ser o primeiro cliente beleza tamo junto é galera 30 tá bacana não velho é tá muito do jeito que a gente gosta não é é o seguinte a gente testou várias coisas ali possivelmente tentando achar o diagnóstico é achamos que era o sensor híbrido né que vai ali no corpo de injeção não era olhou a sonda sonda lambda não entendi é em frente aí ó só ir reta aí ó tá na direita aqui ó já perguntou onde é o quartel da polícia então galera voltando ao raciocínio aqui é aí testou né olhou a sonda lambda né acho que eu cheguei a falar aí é por fim a gente foi para a bomba né aí olhou lá tá sem pressão vou ali agora que não tem o mamômetro acho que fala isso né mamômetro para testar a pressão da bomba ele fez um teste a olho né aí ele fez um teste a olho ali é constatou que tá sem pressão mas mandei aqui para o júnior lá da lá da bahia né ele é mecânico aí do motogrupo mandei também para mais uns dois brothers aqui todos constataram aí possivelmente ser o problema de pressão da bomba né então a bomba ou ela tá indo pro saco ou ela foi pro saco mas ela tá funcionando igual alguém falou que não sabe nem como que tá funcionando né a moto tá funcionando tem dois canos aí? ou só um? só um não eu tirei pra ele tá bom que tô tirando e aí olha aí a pressão da do combustível saindo aí e olha lá tá vendo? tá sem pressão o que 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 é ó olha lá você dá uma olhadinho olha só que ela liga normal olha ó o da estado é pouco ó é isso aí galera é isso aí galera resolvido o problema da lander não tava encontrando que poderia ter sido mais uma saga aí mais uma saga aí em busca mas encontramos aí o que foi que ocasionou aí a perda de compressão não sei se pode fazer isso de força da moto o que que acontecia? eu andava na lander em baixa aí em alta ela simplesmente cortava gira 6 mil então de baixo assim e tal até 5 mil ela tava indo mas mesmo assim fraco mas ia aí eu ia trocar mas quando dava 6 mil ela começava a cortar cortar fraqueza 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 e o que que aconteceu? desmontamos o tanque por quê? como eu faço uso de álcool constantemente achamos que a bomba né a princípio não foi a bomba a gente achou que foi alguns sensores né sensor híbrido tem outra pecinha aqui antes de chegar na bomba também a gente achou pesquisou valor e tal é por fim chegamos na bomba molhamos a bomba testando mas como que a gente chegou na vamos dizer assim certeza que não era a a bomba de combustível que a gente tava achando é é preciso fazer pra teste da bomba o teste com pressão né o com monômetro eu aprendi esse nome agora difícil pra cá pra ver a pressão do combustível sendo ejetado né no motor ali pra passar pelo pelo bico né e jogar no motor pra dar a queima perfeita ali e poder né dar força precisa na moto então não tava sendo gerada essa força né essa pressão suficiente pro motor pra queima lá no motor então ela perdia então embaixo tipo assim embaixo você tá jogando menos gasolina aí quando precisava que você que o motor jogasse mais pressão por causa da aceleração igual aqui ó aqui quando você acelera o dito enrolar cabo vai mais combustível pro seu motor por isso que você consome mais porque tá sem jogar mais queima dentro do seu motor pra ele explodir e né dá pressão então isso que não tava tava acontecendo na moto a moto não tava recebendo combustível suficiente mas a princípio a gente achou que era o refio ali da bomba ser trocado a própria bomba tinha dado pau e não era era o que que tava ocasionando vem na bomba refio tem uma telinha lá um tipo um cestuzinho né dentro do da própria bomba do lado refio que como que fala peneira ali né filtra né toda impureza e aí vai depois disso tem outro sistema que passa né que é os conectores conectores até chegar aonde até chegar na bomba de combustível é a bendita bomba de combustível que tava dando esse problema tava entupida alguma coisa soltou lá mas até então ela tava normal aparentando está normal aí o Marcelo pegou um compressor enfiou nela soprou né aí tinha alguma coisa deu uma batidinha lá e falou que tava limpo não tinha sujeira mas parece que a borracha tá alguma borracha não sei e falou né que alguma coisa obstruindo a saída do combustível dentro do filtro de combustível o que ocasionou a pouca pressão na saída ali da mangueira que vai na injeção e injeção né que alimenta a injeção para poder alimentar o motor então galera eu achando que era o corpo de injeção tava sujo alguma coisa descartamos descartamos então por fim a gente chegou na bomba onde constatou que também não era agora a moto ó a ótima moto ó dentro da sua potência né seus 21 cavalos e 250 cilindradas 249 cilindradas então agora ela tá normal vou fazer o último teste aqui de uma subida boa aqui ela tava cortando eu deixei de viajar por causa disso né cara eu andei em uma roda ali eu tô assim você sente a diferença de cilindradas você sente a diferença de força né velho peguei a landa e tava parecendo uma plumba olha uma tenereia agora sim agora sim agora tá normal, 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 rapaz e aí e aí e aí tchada ele esse agora tudo novo de novo e aí 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 Por aqui Aqui tem um retorninho Melhorzinho É isso aí galera Valeu Muito obrigado por assistir Até a próxima Beleza?